Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Joga pro alto, mulher Agora ela só bate com bumbum E agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum Seu coração não faz tum-tum E agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Joga pro alto, mulher Agora ela só bate com bumbum Dênis e Kevinho Eu tenho certeza que por essa você não esperava Bumbum E aí galera, gostaram do vídeo? Então deixe seu like, seu comentário E eu vou lançar um desafio pra vocês, hein? Eu vou deixar o tutorial aqui na descrição do vídeo Pra vocês aprenderem a coreografia E quem postar no Instagram, ou no Twitter, Facebook Com a hashtag Agora é tudo meu challenge Eu vou estar repostando lá no meu Instagram Então desafio lançado, tamo junto O tutorial tá aqui na descrição E é nóis, valeu! Espero que tenham curtido o vídeo Deixe seu like, seu comentário E se inscreva no canal É nóis!